E aí galera que curte engenharia clínica, eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre os gases hospitalares. O nosso colega engenheiro Marcos David, que atua no Pará, mandou um e-mail dizendo que ele assumiu um hospital e foi solicitado a ele que fizesse um levantamento dos riscos associados aos gases medicinais. E aí eu fiz um resuminho rapidinho aqui para passar para ele. Bom, primeira coisa, Marcos, é importante envolver o SESMIT e a farmácia. Por quê? Farmácia, os gases medicinais, há uns anos atrás, eu não me lembro exatamente quando, eles passaram a ser considerados fármacos e eles devem ser gerenciados pela farmácia. Ou seja, a farmácia precisa de controlar a qualidade antes de disponibilizar os gases para consumo, dos pacientes e pela aplicação dos profissionais de assistência. E o SESMIT, porque nós da área de engenharia clínica, nós não somos treinados para cuidar dos riscos associados aos colaboradores. Então, o hospital, como é um grau de risco 3 com mais de 500 funcionários, já demanda um engenheiro por um tempo parcial mínimo de 3 horas. E se o número de funcionários for menor, o SESMIT terá os técnicos de segurança do trabalho que são responsáveis pelos riscos oferecidos aos colaboradores. Como muitos riscos são comuns ao paciente e ao colaborador, é importante envolver o SESMIT porque a responsabilidade é dele. E cá entre nós não compensa a gente trazer uma responsabilidade que é do SESMIT para a responsabilidade da engenharia clínica que não foi preparada para gerenciar esse tipo de risco, principalmente para os colaboradores. É claro que a gente tem muito mais facilidade para avaliar esse risco para o paciente. Quando o risco é para o paciente, aí a gente pode cuidar da esfera de riscos não clínicos voltados para o paciente. Mas é um erro estratégico começar qualquer ação nessa área sem envolver o SESMIT e principalmente a farmácia no que diz respeito ao paciente. Então, no meu ponto de vista, isso é mandatório. Outra coisa, comece com a inventário dos gases. Quer dizer, quais são os gases que existem no seu hospital. E também as aplicações. Porque é na aplicação que a gente vai conhecer os riscos que esses gases oferecem para o paciente, que em última instância é o objeto do nosso trabalho como profissionais da área de engenharia clínica. E vale aquela métrica, né? Reconhecer risco, saber apontar o risco, avaliar o risco, que é medir a magnitude do risco. E a partir daí você propor medida de controle para reduzir, eliminar ou controlar. Medidas tanto de natureza técnica como administrativa e econômica financeira. Então, reconhecimento. Que gases que a gente tem? São vários gases. Eu listei aqui alguns. O oxigênio, tanto na forma gasosa como na forma líquida. São riscos diferentes, né? Porque na forma líquida a gente tem a criogenia. O nitrogênio, que é utilizado para propulsão de ferramentas pneumáticas. O óxido nitroso, que é um poderoso oxidante, assim como o oxigênio. Lembrando, oxigênio não pega fogo, né? Quem pega fogo são os combustíveis. Mas o óxido nitroso e o oxigênio, eles são poderosos oxidantes. Então, eles fazem, viabilizam a combustão, aceleram a combustão, né? O gás carbônico, que você vai encontrar no extintor de incêndio, até nos insufladores para procedimentos de videocirurgias. O hélio, né? No estado gasoso, que a gente vai usar no balão intraórtico. O hélio no estado líquido, que a gente vai usar para resfriar o supercondutor do magneto da ressonância. O ar comprimido medicinal, tanto a usina, né? A central geradora, quanto os cilindros, né? Desse gás, eles estão espalhados no hospital, né? As misturas especiais. Tem equipamentos, como por exemplo, alguns aparelhos precisam de uma mistura especial para que a gente faça calibração desse equipamento e a partir de então, ele comece a fazer a leitura. Um exemplo disso são os aparelhos de gasometria, onde a gente tem interesse em medir a pressão parcial de oxigênio no sangue, PCO2 e o pH, né? Então, tem as misturas especiais, procure entender. O óxido nítrico, que é utilizado junto de ventilação mecânica em UTI neonatal. O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que são embotijões que a gente compra ou a granel, né? Você tem um tanque que vai ser abastecido frequentemente. Alguns hospitais são alimentados pelo gás natural. Os dois, GLP e gás natural, são combustíveis. Esses, sim, são inflamáveis e a gente tem o risco aí de incêndio, explosão com fogo, né? Os fluidos refrigerantes, todos os sistemas de refrigeração precisam do fluido refrigerante. Alguns desses fluidos são combustíveis, né? Então, tem que conhecer esses fluidos, trabalhar com o pessoal da engenharia hospitalar, no caso, e o pessoal do SESBIT. Então, assim, dentro do inventário, reconheça os gases e quais são as aplicações e, a partir daí, você vai entender melhor as fontes de risco. Reconhecimento aqui, explosão, né? Por pressão excessiva, lembrando que os cilindros de oxigênio, por exemplo, eles vêm com a pressão de 200 kgf por centímetro quadrado. São 200 atmosferas ou um mergulho numa profundidade de 2 mil metros. É perigoso. Isso, quando explode, ele vai causar acidente fatal. Então, manuseio de cilindro, deslocamento dentro de hospital, é muito importante a gente considerar, né? Então, a gente tem aqui, explosão, incêndio, os gases são combustíveis e os que são oxidantes não podem estar armazenados juntos, né? Uma outra fonte de risco é faltar o gás, né? Se precisar do gás para administrar no paciente e não ter o gás. Então, aqui, para o aprofundo aí no reconhecimento, é procurar pelo em ovo, né? Estudar a FISP, que é a ficha de segurança do produto químico, por isso que é importante envolver o SESBIT. Em termos de avaliação, você pode fazer uma avaliação qualitativa a partir da FISP, a ficha de segurança do produto químico, obrigatório. Conhecer isso, não dá para gerenciar sem conhecer esses riscos, fazer uma leitura de cada um. É demorado, mas a carreira demora um tempo e dá tempo da gente aprender, né? E a avaliação quantitativa significa o quê? O volume desses gases que estão envolvidos, né? A pressão de trabalho, a temperatura, no caso de criogenia, lembrando que todo o gás que se expande bruscamente, a temperatura dele cai. Importante verificar se os cilindros que são entregues no hospital, se eles seguem as recomendações da NR13, se tem histórico e tudo mais. Todos os cilindros hoje, eles vêm com algumas etiquetas, né? Para garantir a rastreadibilidade do gás, mas é importante a gente ficar atento também no cilindro. E de novo, isso é uma atribuição do SESMIT. Não dá para fazer um plano de segurança para controlar risco em gases hospitalares sem ter apoio do SESMIT. E aí o controle, né? Você pode ter ações de controle lá no recebimento em conjunto com a farmácia, né? Tem que envolver a farmácia nisso. Normalmente a farmácia não está envolvida, ou seja, a gente tem muito campo para trabalhar nesse sentido. A questão do armazenamento, onde ele está armazenado, como ele está armazenado, quanto tempo dura essa reserva. Você está num hospital novo, tem lá uma bateria de cilindros. Quem dimensionou essa bateria? Quanto tempo ela suporta? Então o que é recomendável? Pega um dia, tira um dia, planeja a substituição de todos os cilindros, fecha o tanque e meça o consumo comparando com os indicadores de atividade do hospital. As cirurgias, o número de pacientes que tem na UTI, o número de inalações no pronto-socorro. A reserva tem que ser dimensionada. E considere também o que está no contrato, porque essa reserva, o tempo de entrega do gás, quando você faz um chamado, é importante para você dimensionar a reserva também, né? A questão da disponibilização. É lá na ponta, lá na beira do leito, lá onde o consumo ocorre, que a gente tem que entender o que está acontecendo ali para poder identificar quais são as fontes de risco, quais são os mecanismos de ação. Aí você pode colocar na matriz de risco, por exemplo, e ver lá a probabilidade da ocorrência, o impacto que vai causar, vai te ajudar a conhecer melhor essa questão dos gases. Agora, uma coisa que eu não abro mão mesmo é das leis dos gases, né? A gente tem que conhecer dos gases, né? O que é pressão estática, o que é pressão dinâmica, tensão de ruptura, a NR13 com mais profundidade. Então, por isso que eu falo, não vale a pena a gente trazer a NR13 para a nossa responsabilidade, sendo que ela é uma responsabilidade dos SESM, são profissionais treinados, especializados, que ganham um conjunto de atribuições novas. Então, não vale a pena a engenharia clínica trazer para si toda a responsabilidade dos riscos relacionados aos gases medicinais, né? Com relação à aplicação, aí é a nossa praia, a gente tem que explorar isso muito bem. Marcos, é mais ou menos isso, né? O tema é muito extenso, dá para a gente fazer um curso, aliás, eu tenho um curso nessa área, um curso extenso, que atinge isso às 16 horas com folga, mas eu fiz aqui um vídeo rapidinho para te dar um help nesse momento que você está passando. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.